Senhor, Tu és para mim A fonte da vida eternal Que sempre te encontre assim Qual rico manancial Estando em Cristo eu tenho A maior riqueza da alma No mal não terei mais temor Em Ti eu encontro a calma Senhor, fique comigo Não quero sozinho andar Seguro em minha frágil mão E assim conseguirei chegar Eu sei que terei a vitória Contigo não vou fracassar Sou forte e também vencedor E o céu é o meu lugar Na vida temos tristezas Momentos tão cruciais Às vezes tentado eu sou Até em olhar para trás Mas Cristo é o meu alvo Minha fortaleza também Com Ele seguro estou E caminharei ao além Senhor, fique comigo Não quero sozinho andar Segura em minha frágil mão E assim conseguirei chegar Eu sei que terei a vitória Eu sei que terei a vitória Contigo não vou fracassar Sou forte e também vencedor E o céu é o meu lugar E o céu é o meu lugar Eu sei que terei a vitória Eu sei que terei a vitória Contigo não vou fracassar Contigo não vou fracassar Sou forte e também vencedor E o céu é o meu lugar Eu sei que terei o meu lugar Não vou fracassar Contigo não vou fracassar Eu sei que terei o meu lugar E a vitória